E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui depois de anos no Clash Royale Isso mesmo, minha conta é nível 12, cara, abandonei, acho que tem uns dois anos que eu não entro na minha conta aí, sei lá, cara Estamos aí de volta aí, eu tô sem clã e eu quero ver aqui, desfrutar com vocês aí, tem uma atualização Que tem agora um evento de rainha, cara, topzera demais, e eu vim aqui ver qual é Eu tenho várias coisas pra coletar aqui, ó, então não se esquece de botar aquele like, se inscrever no canal Marcar aquele sinal, deixa nos comentários quem é da época do Clash Royale no canal E outra coisa, tô com um canal novo, galera, que a gente fez um assalto ao banco e ficamos ricos, galera, ficamos ricos Cantei até aquela musiquinha, tomo rico com dinheiro Primeiro link na descrição, corre lá depois desse vídeo aqui e vai lá, dá essa moral, tá rapaziada O canal novo tá como? Cavernudo, vamos começar abrindo essa caixa aqui, que eu nem sei que caixa essa daqui Na minha época não tinha, ó, 2600 de ouro, rapaziada Ah, é só ouro, tá doido, só ouro Aí aqui tem negócio aqui, coleta de recompensas, galera, vamos coletar aqui Ó, que isso? Não sei qual que é a coleta, vou coletar essa daqui que eu nunca tive, tá rapaziada Espírito elétrico, que doideira Aí agora, caraca, caixotinha aqui, ó Que isso, hein Esse daqui era o baú, caraca, eu não lembro desse baú, cara, qual era o nome dele Que isso? Carta coringa, carta coringa Eu tenho duas de 100, deixa nos comentários que carro tem essa aí, galera, vai ajudando o tuba, tá? Rapaz aí, a mosqueteira eu lembro, galera, a mosqueteira era top, galera, ó Show de bola Tem mais 10 aqui pra gente coletar aqui, vamos coletar, galera, vamos coletar aqui, ó Coringa rara Hum, temos 23 800 Aí a gente coleta ouro, é ouro, é muito bom, né, rapaziada, ouro é muito bom Vamos coletar o que aqui, galera, o que aqui, ó Ih, rapaziada, aqui Hum, a gente tem Sei lá, vou coletar esse aqui, galera, vou coletar esse aqui, ó Gigante elétrico Caraca, meu Deus Aí Que isso? Falaram que o jogo tá sensacional, galera, tá sensacional Baú épico, sensacional é baú épico, tá? Eu era perito em abrir baú E a galera, quando eu tinha baú lendário O baú, joga na minha conta, baú lendário Olha isso aqui, galera, olha isso aqui, o golem, galera Cata que eu acho que Era golem, barbo de elite, ó P.E.K.K.A. aí também, tá nível 10, ó Dá pra gente dar uma evoluidazinha aqui, hein, galera Ó, que que é isso? Caraca, Coringa, mais 50 aqui, ó 2.000 Aí eu não sei, 2.000, será que eu limite 2.000? Sei lá, rapaziada, vai deixando o comentário aí, ó Ouro, ó Que bombardeio aqui, ó, galera, ó Beleza, disponível, vou nessa daqui, galera Aqui Essa daqui que eu curti jogar nela, tá? Isso aqui é o quê? Um emotizinho, beleza Ih, moleque Olha o esqueletinho, galera O esqueletinho aí, ó Ah, tem espelho e esqueletinho, galera Agora Vamos no espelho aqui Que dá pra gente upar ele depois, tá? Rapaziada Ourozinho aqui, ó 3.000 de ouro Ele, cara, não para de abrir Isso, baú lendário Baú lendário Que isso, ó 4.000 de ouro Tá louco? Olha isso aí, quanto de... Ó, 64, galera 64 aí, ó Ó 18, galera Coringa rara O que é isso? Coringa épica? Ih, é Tem coringa épica, galera Ó Uhul, uhul, uhul O que é isso? Coringa lendário, galera Como é que funciona essa carta? Eu não sei Coringa lendário Olha isso aí, galera Golezinho de gelo 119 Vou botar no golezinho de gelo Tá, rapaziada? Beleza Caraca Tá doido, mané Eu nunca joguei com essa daqui Tu lembra, eu já tinha jogado com ela Os patifes Beleza Vamos escolher aqui Tá maneiro 700 E 100 Vou botar aqui, galera Vamos botar nesse daqui, galera Vou botar nesse daqui Que é a máquina voadora Tá, pode ser alguma coisa Bolinha de gelo Vamos na bolinha de gelo Tá, rapaziada? É isso mesmo Nível 6 Bolinha de gelo aqui, ó E, rapaz Eu vou na mosqueteira, cara Vou na mosqueteira A mosqueteira tá no nível 11 aí, ó Aí eu vou ler Ah, é no golem, moleque É no golem Tá louco? Que isso, né? Caraca Quem der? Será que é alguma repetida? Sei lá, mano Mago de gelo E mago... Caraca O mago de gelo Dá pra gente chupar ele, galera Então Eu vou no mago de gelo aqui, tá, galera? Dá pra jogar no nível máximo No nível máximo não Dá pra subir O dele Olha isso aqui, ó Mais 100 aqui, ó Vamos nesse daqui, galera Vamos nesse daqui, ó Show de bola Os pati Tá bonito Caraca, cara Que que é isso? A gente vai parar de abrir As paradinhas aqui, não? Abre aí, tuba Abre aí, bagulho Vambora É muita coisa, cara É muita coisa mesmo Tá maneiro Vamos pular os raios aqui, ó Beleza 35 Que isso, rapaziada Que isso A Supercell quer que eu volte a jogar, galera A Supercell quer que eu volte a jogar aqui, ó Eu não sei que espírito esse aqui Vou no Elixir, galera Elixir aqui Porque às vezes eu jogo No Elixir, né? Não sei como é que tá o meta agora, tá? 4 mil de ouro Beleza Mais 5 Com o Inguinha Épico Tá bonito Acho que é baú gigante Esse aqui, né? Baú gigante Raro com 86 Beleza, tá maneiro Espírito de fogo aí, galera Dragões de esqueleto Dragões de esqueleto Tá louco Coletamos tudo já, galera? Coletamos tudo aqui com a arena Subir de arena ali, tá, galera? Vamos coletar aqui a recompensa Aqui, ó Baúzinha aqui, ó Show Tinha que vir o nome do baú, né, galera? 2 geminhas Tá maneiro Eu tenho 2 mil gemas ainda, hein? Olha isso, que lindo 2 mil gemas, galera 2 mil gemas aí, ó Esqueletão gigante aí, ó Boa Vamos abrindo aqui, ó, galera Resgatar isso aqui também Tá maneiro Boa 4 geminhas, ó 65 coringa comum Mais 5 gigantão aí, ó Isso, garoto Será que isso aqui é lendário? Será que isso aqui é lendário? Será? Vamos ver Vamos ver Se isso aqui é lendário Moleque O lenhador, moleque O lenhador lendário O que que é isso? Respeita, galera Respeita Não tem mais nada pra pegar Beleza Tá maneiro E aqui, aqui tá um bagulhinho aqui, ó Tá mandando pegar esse baú aqui, galera Baú de quê? Nem li o nome do baú Liberdade, sei lá Não li, eu sei como é 50 gemas Caraca, moleque O ceguinho 2 Achei fraco, ó Pirotécnica Nem sei que carta é essa, mano Nem sei que carta é essa Espírito do gelo aí, ó Beleza E aqui, ó Curadora, mano Curadora Tá doido, mano Tá doido E agora tem mais, malandro Tem mais baú Que que é isso? Mais 50 gemas Super céu Eu te amo Rapaziada Que loucura é essa? Pega as cartinhas aqui, ó Tá maneiro Tem mais, ó Baú novo Nível liberado Ah, tá galera Tá paradinha ali, ó 50 Cara, que é muita gema, cara Muita gema Que que é isso, hein 25 mosqueteiras Ajudou demais aqui O executor Tá maneiro, hein, galera Tem mais aqui, ó Nível 5 Que isso, hein Como é que a gente consegue Essas paradas, rapaziada 50 São quase 2.300, galera Caçador Ó O goblenzinho A pequinha Tá maneiro Curandeira Aí, ó Já tem bastante curandeira Beleza Beleza Tem mais aqui, ó Nível 6, galera Nível 6 Ó Que? Ah, não É Coringa Lendária Coringa Beleza Tá maneiro Explica pro Tuba Como é que funciona Essa lendária Coringa Isso aí, ó Garoto Isso aí, ó Boa E aqui, ó Tem mais Nível 7 liberado Rapaz Tá doido 50 geminhas aí, ó 179 ali, ó Os goblins com dardo Opa Lendária de novo Que que é isso? O tronco, galera O tronco Vai dar pra gente upar ele Pro nível 11 Show de bola Eu jogo com o tronco, hein, galera Nível 8, tá Cara Veio duas paradas lendárias, galera Veio duas paradas lendárias aqui Eu vou até que ver esse vídeo de novo aqui Ai, lendário Que que é isso? É mentira, galera É mentira de Paim É mentira de Paim Olha isso, ó O bebê Dragão Infernal Tá maneiro Dá pra gente upar ele aqui, ó Tem mais? Que isso aqui, rapaziada Tem mais? Vão lá Abre aí, Tuba Abre aí 50, moleque O Zapzão aí, ó, galera O Zapzão Eu curto o Zap É uma P.E.K.K.A., mano É mini P.E.K.K.A. Tá doido Mais lendário não Aí eu parei Aí eu parei, parceiro Lançador aí Que isso, moleque Que isso? Tá doido Olha isso É a bandida, galera A bandida aí, ó Tá maneiro Tem mais pra gente abrir, hein, galera Tem mais pra gente abrir Nível 10, tá? Mais aqui lendáriozinho Aqui 50, a gente é mais Ah não, é Carta Coringa lendária Beleza Tá maneiro Olha isso Opa Mega Servo Eu jogo com ele Tá bonito, hein O clone Caraca Tem mais, malandro Tem mais Moleque Vambora, Tuba Vambora Cinquentinha de ouro Cinquentinha de gema, aliás, né, galera Cinquentinha de gema Mas aí, ó Flechas também Mais lendário não Caraca Que que é isso, parceiro Que que é isso? Olha isso daí, galera Olha isso daí Vamos ver Ó De novo ele, galera De novo ele Mais um pra gente upar ele Tô de bola Caraca, nível 12 Será que isso daqui é nível da minha torre, cara? Será? A minha torre é nível 12? Pode ser, hein Será que veio alguma atualização aqui Que tirou ela, galera? Golem de elixir Golem de elixir mais lendário, galera Mais lendário aqui pra gente É Moleque Que que é isso? Que que é isso aqui, galera? Ah, nível 2 Pescador, galera Nem sabia que existia essa carta É isso mesmo Nível da minha torre, galera Nível da minha torre Tá maneiro Vamos fazer uma batalhazinha aqui, galera Vamos fazer uma batalhazinha aqui Nem sei qual é o deck que eu tô jogando Nem sei qual é o deck que eu tô jogando aqui Vamos ver, galera Vamos ver, moleque Fiquei só O Golem já tá aqui, ó Vou meter a casinha aqui logo aqui, galera Vou meter a casinha logo aqui Ó Ih, ele já tá vindo lá com Aquele puto lá Aquele puto lá É carne de pescoço, mano Nível 12, galera O nível dele Mas tá maneiro Vambora, ó Joga aqui Tá maneiro O Golem não dá, galera Pra jogar o Golem Vou ter que jogar o Mega Servo lá, hein Jogar o Mega Servo em cima dele ali Beleza, tá maneiro Ele bateu na torre Mas tá maneiro Não tá ruim, não Tá, galera? Não tá ruim, não Tá aí, garoto Tá aí, ó Tem um dano violento na nossa torre Agora eu não sei Se eu vou pro lado de lá Ou eu vou pro lado de cá Tá, rapaziada? Mas a gente vai aqui De boinha aqui Aqui, ó Zapzinho aqui, ó Show Meu zap destrói tudo Meu zap destrói tudo Ah, joguei errado, cara Joguei errado Tem que acostumar Que eu tô jogando no mouse Tá, galera? Tô jogando no mousezinho aqui Tô jogando no mousezinho aqui, ó Ó O... Vamos jogar a bolinha de fogo ali Porque ele é nível 11 As cartas dele É mais upada do que a minha Mas ele é nível 11, tá, galera? Ele é nível 11, beleza Tá maneiro Ele vai vir de novo com... Vou ter que botar o golem aqui, tá, galera? Que ele vai vir de novo com aquele... Falhacito lá, ó Galera, ó Pega aqui, ó Joga aqui, beleza Tá maneiro Joga aqui a bonequinha aqui, ó Joga ele ali, galera Joga ele ali, ó Show Show de bola Tô indo bem, rapaziada Tô indo bem na parada Moleque Vamos avançar aqui, ó, galera Ó Vamos avançar aqui, ó Boa Isso aí, ó Arqueira Já era, já era Arqueirinha aqui, ó A rainha arqueira aqui, ó Show Joga o tronquinho aqui, ó Boa Já era aquela torre lá É nossa, galera Não destruí ele Eu pensei que destruía, galera Caraca Não destrói Impressionante isso, tá? Vamos esperar a nossa elixir aqui, ó Beleza Ele jogou a flecha ali Desesperadamente Agora vou jogar a nossa casinha aqui Já vou ficar esperando aqui, rapaziada Porque... Nosso golem Vai vir aqui, ó, galera Vai vir aqui o nosso golem, tá? O golem vai vir aqui Beleza Vou tentar trazer ele pra cá, galera Vou trazer ele pra cá, ó Isso, garoto Isso aí, ó Boa Pega ali Pega no... Isso Show Deixa eles, galera Deixa eles Que boinha Suave na nave Joga aqui a princesinha aqui, ó Joga aqui a princesinha aqui Ele destruiu nossa torre Beleza Beleza Tá maneiro É isso aí, ó Garoto É isso aí Ele jogou a... Ele jogou aqui Vamos jogar a fornalha aqui Tá, rapaziada Isso Isso aí, ó Jogar aquele aqui, ó Deixa bater, galera Vamos deixar bater aqui Que o nosso golem tá indo lá Ele tá vindo com tudo, hein, galera Ele tá vindo com tudo aqui, ó Pra dar três estrelas na gente Mas tá maneiro Boa Joga um zapzinho aqui, ó É três estrelas aqui E três estrelas lá, hein, galera Vamos ver, hein Vamos ver, hein Joga aqui, ó Tá doido, moleque Tá doido Respeito o Tuba, parceiro Respeito o Tuba O Tuba é mito, moleque Três coroas lá Esse deckzinho aqui É troll legal Tá, rapaziada Então, deixa nos comentários Que vocês acharam aí Se vocês querem que eu volte Com o Veste Correia no canal Valeu Tamo junto Abração Fui